Vai, vai, vai Vai, puxa aí Vai Maravilha É inglês, vai viva Vai, segura o escrito Vai, vem Vai É parabéns não, é rap Rap e beijo do caralho, vai, vai Vai Olha o tempo aqui, rapaz Vai, vai, vai Vai, vai Vai Rapaz, não tem O bichinho tá tocando até sempre Bora pra cá, vamos sair aqui, pessoal Vê a banda de casa, bora Abre o YouTube aí, por favor Eu ensaio da banda Bato de Fofo Isso aí o pessoal vai gravar São momentos raros Vai dizer, é o início da carreira, tudo começou Não é? Vamos lá Ajude também, né? Pelo menos, né? É O tempo é esse mesmo É, né? É esse Oi O som da desgraça Tudo fica perfeito E a quatro mãos tem as melhores marcas para a sua obra A cobertura ideal Vota tocando, vai, volta tocando Com a verdadeira borracha nítica que você precisa Ela vai adorar Ela vai adorar, viu? Ela vai adorar, viu? E a melhor iluminação Jumento, fecha só neles aí Fecha neles É, pra cá, é, pra cá Pro meio, pro meio, pro meio, vai Vai, vai, Jumento Tá o que aí? Vai Esculpa aí, dona Cristina Vai, tenta de novo, vai Queremos fazer uma homenagem singela à dona Cristina Caldeirá Vai Parabéns, dona Cristina Que já se lhe abençoe Não atrapalhe, não Não atrapalhe, não Vai 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 mais uma vez Vai, tente Não, tá bom Tá bom, tá bom E vamos de dica cultural Pra toda a família O casarão de ideias promove inúmeras atividades voltadas à arte Uma delas Uma delas é o Cine Casarão Que exibe filmes nacionais E internacionais E por um precinho que cabe no seu bolso Vamos ver Vamos ver a matéria Um espaço Um espaço